Como montar um salão de beleza pequeno, mas lucrativo e muito bonito? Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal do Criador de Imagem. Eu sou Dani Venâncio. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou gestora da área da beleza já há 23 anos. Comecei meu primeiro salão lá em 1999. Hoje eu tenho dois salões de beleza e uma barbearia aqui na cidade de Florianópolis. E junto com a minha vida como empresária da área da beleza, eu comecei a estudar. Fiz graduação, mestrado e doutorado em administração. E por isso, desde 2015, que eu venho compartilhando com os meus alunos. Já são mais de 7 mil alunos pelo Brasil e fora do Brasil. Que estudam comigo gestão financeira, marketing, planejamento estratégico, gestão de pessoas. Então seja bem-vindo para estudar comigo no Instagram. Aqui no YouTube tem muitas aulas. Você que está interessado nesse tema, como montar um salão pequeno. Tem várias aulas aqui sobre investimento, sobre retorno, sobre qual layout melhor, sobre marketing. Aproveita, estuda. Porque o conhecimento é que vai fazer você se diferenciar. Vamos comentar uma coisa? Se você gostar dessa aula, você vai deixar a sua curtida. E vai se inscrever no canal para estudar comigo semanalmente. Toda terça-feira tem aula nova aqui. Mas vamos lá. Quer montar um salão pequeno? Como começar? Eu juntei 8 passos que vão te ajudar muito na abertura desse novo negócio. Que com certeza, né? Quando a gente fala de negócio, de abrir alguns passos, a gente está falando de sonhos. E você pode sonhar, projetar, imaginar seu novo espaço. Mas é importante você estar com os pés no chão. Porque senão o seu sonho pode virar um pesadelo. Eu quero que você saia dessa aula inspirado, motivado, mas que esteja bem ali, olha. Com um plano de ação concreto para correr menos riscos, para perder menos dinheiro e para ter resultado mais rápido. Mas vamos lá. Como montar um salão pequeno? Quando eu falo de salão pequeno, o que eu estou dizendo? É um salão que tem no máximo 5 áreas de atendimento. Então pode ter 3 cadeiras de cabeleireiro e 2 cadeiras de manicure. Pode ser que sejam 2 cadeiras de cabeleireiros, 2 de manicure e 1 de depilação. No máximo 5 estações de trabalho. Isso é considerado um salão pequeno. O primeiro item e o mais importante de todos é separar uma reserva financeira. Não gastar tudo na abertura do negócio. A gente está lá bem empolgado, né? Em abrir o negócio, sai comprando cadeira, sai pintando, sai comprando ar-condicionado, quando vai ver. Além de não ter reserva financeira, muitas vezes está endividado. Quantas pessoas me procuram nessa situação? Dani, abri o meu salão faz um ano e eu estou todo cheio de financiamento para pagar e o salão ainda não prosperou. É claro que ainda não prosperou. O normal é levar de 1 a 2 anos para começar a empatar, né? A ter um faturamento compatível com as suas despesas. Por isso é importante que você tenha essa gordurinha para ir injetando o dinheiro no primeiro ano. Porque é comum, é comum o salão faturar menos do que ele vai faturar daqui a 2, 3 anos. Pensa no seguinte, eu sempre falo isso para quem me contrata antes de montar o salão. A gente não está abrindo uma empresa para funcionar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Você está abrindo uma empresa para funcionar talvez 100, talvez 200 anos. Então esse iniciozinho ali vai precisar de reserva financeira para você injetar no seu negócio. Aqui no canal você tem uma aula, que eu vou deixar ela linkada aqui, sobre como criar a sua reserva financeira. O segundo ponto é o seguinte, o salão pode ser pequeno e hoje está na moda ter estúdios, lugares mais aconchegantes, lugares que a pessoa se sinta com um atendimento mais personalizado. Mas a sua mentalidade precisa ser grande. Não é porque eu tenho um salão de repente que eu atenda sozinha, montei na sala da minha casa, que eu vou poder me comportar de forma, ai eu só tenho um salãozinho, eu tenho uma raiva quando alguém fala isso para mim, eu tenho um salãozinho pequeno, ai meu negócio, ai eu nem tenho uma empresa, um negocinho. Não, você tem que pensar grande. O que é pensar grande? Aqui nesse canal tem mais de 50 aulas de gestão para a área da beleza. Você pode fazer marketing de gente grande, você pode fazer gestão de pessoas, de empresas que estudam sobre gestão de pessoas, você pode cuidar do seu financeiro e deve cuidar do seu financeiro com muito cuidado, registrando as entradas e saídas. E ai, vou te deixar uma tarefa que eu nunca deixei ela em nenhuma das aulas gravadas aqui no Youtube. Mergulha, mergulha e estuda. Antes de montar seu negócio, de repente você separa as próximas 4 segundas-feiras para fazer um Daniflix, para estudar de gestão de pessoas, de marcas, de planejamento estratégico e gestão financeira. Vai valer a pena. Lembra que a tua empresa não é para durar 1, 2, 3 anos. Será que não mais vale você sentar, estudar e sair na abertura da sua empresa, no planejamento da sua empresa com uma bagagem muito maior de conhecimento do que já sair, ah, não, não tô ansioso. Eu vou já abrir, já aloquei o espaço. Ah, Dani, que pena que eu só tô ouvindo isso agora porque eu já aloquei o espaço. Tudo tá na hora certa também. O importante é você investir no estudo gratuito a partir de agora para se tornar um gestor de verdade, um empresário que tem conhecimento e hoje não tem mais desculpa, né? Tá tudo aqui disponível de maneira gratuita. Tenho reserva, estudei, agora é hora de botar a mão na massa, de partir para a ação. Vamos escolher o ponto? Tem vídeo no canal sobre a escolha do ponto, mas o que eu quero ressaltar aqui é que a locação, o ponto, tem que caber no seu bolso. A maioria dos lugares que eu atendo como mentora estão em mal, que estão com um financeiro ruim, é porque estão com uma despesa muito alta. Então faça uma projeção realista. Pé muito no chão, sabe? Fica o teu pé bem no chão. Quanto que você acha que vai faturar por mês nos próximos 3 anos? Se você achar que vai faturar uma média de 15 mil, bota ali 10 mil. Bota uma média, baixa a sua média um pouquinho para baixo. Por quê? Porque se for melhor, vai ser uma festa. Agora se for menos, isso pode te quebrar. Então faça uma projeção do quanto você vai faturar nos próximos 3 anos. Dessa projeção da média mensal, então vamos botar, ai Dani, eu acho que eu vou faturar em média 10 mil no mês. Você vai colocar 8%, então vai botar lá 10 mil vezes 8% na calculadora. Você vai chegar no valor máximo de aluguel que você pode pagar. Se for 10 mil, seu aluguel máximo é 800 reais. Se você passar disso, tá correndo muito risco. Porque imagina você montar o espaço, a estrutura. Ai, o aluguel tá muito alto pra mim. Perdeu lá 30 mil de investimento que foi montado. Vai ter que fechar o negócio, vai ficar traumatizado. E talvez nunca mais acredite no seu sonho. Então, começa. A aula é como montar um salão pequeno. Comece de fato pequeno dentro da sua realidade. Com o dinheiro que você tem e com a projeção do faturamento que você... Com despesas alinhadas pra projeção do faturamento que você imagina. Além do aluguel, você pode e deve fazer uma lista com suas despesas fixas. Então, assim, aluguel foi 800, água tanto, luz tanto, limpeza, itens pro café. Faça uma lista de despesas e essa lista não pode passar de 30%. Então, vou colocar aqui na tela, tá? Pra ficar mais claro pra você. Meu faturamento projetado é de 10 mil. 10 mil vezes 30%? Minha despesa do mês não deveria passar de 3 mil reais. Ai, Dani, mas eu tô vendo que tá passando de 3 mil reais. O que que eu faço? Ou você corta a despesa, vai pra um lugar menor, com aluguel mais baixo. Ou você pensa em formas de aumentar o seu faturamento. Mas, quando a gente fala de formas de aumentar o faturamento, a gente tem aula aqui sobre isso também, vou deixar aqui. Mas, mantém o pé no chão. Se você acredita que é 10 mil, mantém firme no 10 mil. Porque na hora de planejar, tudo cabe no papel, tudo cabe na mente da gente, né? Sonhar ali, olha. E aí depois, na prática, não ser bem assim. Pode parecer assim, ai meu Deus, mas essa mulher tá tão negativa. Não é negativa, gente. É planejamento, é pé no chão. Porque, tinha um professor meu que falava o seguinte, olha, primeiro, a gente precisa conquistar a nossa rua, depois o nosso bairro, depois a nossa cidade, depois o estado, depois o mundo. O que que ele queria dizer com isso? Começa pequeno. Começa ali dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que o seu bolso pode pagar, pra não dar dor de cabeça. Porque, pior do que perder dinheiro, é se desiludir com os sonhos, né? É perder a crença que o negócio vai poder andar daqui a 2, 3 anos. Por falar em orçamento, o nosso quarto passo é, tenha um tanto que você pode investir na abertura do seu negócio, lembrando que você precisa guardar uma parte pra reserva financeira. Então, quanto que você tem no bolso hoje pra montar o seu negócio? Dani, eu não tenho nada e vou buscar empréstimo no banco. Olha, cuidado, tá? Não é um bom começo. Tem gente que começou pegando empréstimo e deu certo? Tem, tem, mas é muito arriscado. É melhor você esperar mais um pouco, criar sua reserva. Não sei se você trabalha em algum salão de beleza hoje, de repente continuar trabalhando nesse salão de beleza por mais tempo até juntar um dinheiro pra montar o seu. Vender o carro, vender suas roupas. Enfim, buscar o dinheiro de uma outra forma do que buscar em banco. Por quê? Gente, banco não é amigo, assim, né? Não é um pai, uma mãe que quer te dar o dinheiro ali e tu paga quando tu quiser. Não, banco tem os juros altos. Aí tem muitas pessoas que me procuram. Pegaram um financiamento pra montar um salão, aí depois pegaram o segundo financiamento pra capital de giro, aí depois pegaram o terceiro financiamento pra pagar as despesas que não estavam conseguindo pagar porque passaram por um momento de crise. E aí vive assim, ó, num bolo de neve, trabalhando, 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 passando a lucratividade para o banco. Um outro ponto muito importante é fazer bonito. Ontem eu fui buscar a minha sogra num salão de beleza perto da casa dela e ela foi fazer pé e mão. Quando eu fui buscar ela, eu cheguei num salão, era todo branco, gente. Todo branco. Era parede branca, teto branco, piso branco, as mesinhas brancas. Parecia que você tava sentando dentro de uma geladeira, sabe? Um lugar que não abraça, um lugar que foi montado. Quando a pessoa monta um espaço assim, a gente já pensa assim, a própria pessoa não acredita no negócio dela. Porque quis gastar o mínimo possível e não quis investir em nada na estrutura. Eu falei aqui pra andar conforme a perna, né? Dar o passo conforme a perna, não investir muito. Mas, se é pra fazer, vamos fazer uma coisa que abrace, que seja aconchegante. Eu tenho reparado, não sei se você também, o poder das cores, né? Eu vou em alguns consultórios, eu gosto de estar reparando os espaços, até porque é o nosso trabalho, trabalhar assim com as evidências físicas, né? Que é a imagem que aquele espaço passa pra mim quando eu entro no local. Eu tenho reparado como lugares que tem poucas coisas, poucas coisas mesmo, eles só tem um sofá, um tapete e uma planta, mas usam as cores corretas na parede, o quanto isso abraça, o quanto isso conforta. O ideal é você contratar um designer de interior pra você poder escolher as cores melhor pro seu negócio. Porque as cores também tem que combinar com aquilo que você deseja. Pensa o seguinte, ai Dani, eu quero ter um espaço que seja um estilo spa. Eu vou botar cor vermelha na parede? Não, né? Um spa chama pra um lilás, pra um verde clarinho, pra cores suaves. Ai, Dani, eu vou montar um espaço que eu quero atrair o público jovem. E ai eu vou pensar em cores que tem a ver com esse público-alvo. Então na hora de escolher a cor, é importante também você pensar no seu público-alvo. Mas, ah Dani, eu não posso contratar um design de interior, você tá mandando eu economizar, agora tá mandando eu contratar um design de interior. É, seria o ideal. Mas se você não pode contratar, faz pesquisa. Hoje no Pinterest, no próprio Google, com cores, né? Cores que se complementam. Se você atua no mercado da beleza, provavelmente você já ouviu falar dessa roda de cores. A roda da coloração, né? Que são com cores complementares, cores analógicas. As cores complementares, conforme você vê na tela aqui, o amarelo com lilás. Elas combinam, né? Você pode ter um salão ali, olha, com aquele lilásinho claro. E com o amarelinho numa outra parede. Ou nas análogas, você pode ter o vermelho com laranja. Vou deixar também aqui algumas imagens, olha só. Essa imagem do azul com o amarelo, como fica lindo, né? Você bota uma poltrona ali amarela na recepção, com a parede azul no fundo. Esse outro exemplo aqui também do laranja, com o amarelo clarinho, com o azul. Olha só, como o jogo de cores da forma correta, Correta traz um aconchego, traz uma elegância pro seu espaço. Não deixa o seu espaço branco ou cinza. Já viu, gente, salão de beleza. Trabalha com autoestima, trabalha com alegria, trabalha com bem-estar, aí chega no salão, salão inteiro cinza. Vocês são de sacanagem! Não, não, vocês não acham que não combina? Coloca aqui pra mim. Cinza combina com salão de beleza ou não? Deixa aqui nos comentários. O sexto passo é você ficar atento nas oportunidades do LX pra comprar móveis usados. Tem gente que tá reformando o seu salão, tem gente que tá fechando. Enfim, sempre tem oportunidades lá. Eu mesma sou uma que gosta de olhar o LX porque às vezes tem equipamentos que custam 15 mil e aí lá no LX tá por 7 mil reais. Vale a pena dar uma olhada no LX, nos móveis usados, pra investir menos. O sétimo passo é você criar um plano de marketing pra atrair clientes, porque o seu negócio está começando e aqui eu tenho uma aula sobre atrair clientes novos pra salões que estão começando. Então assiste essa aula, as dicas estão maravilhosas. Eu compartilhei nessa aula coisas que eu fiz na minha empresa e eu gostava de dar serviços gratuitos e nessa aula eu conto tudo com detalhe, tá? Como dar serviços gratuitos pra quem oferecer, quando que isso vale a pena. Porque se eu tô começando, né, por mais que eu já venha com uma clientela de um outro lugar, a partir do momento que eu tenho uma estrutura física e que eu investi, provavelmente você precise de mais movimento. Ou talvez você esteja começando do zero mesmo aí que você tem que ter um plano de marketing pra atrair clientes muito bom. Claro que, além de pensar na atração, tem que pensar também na fidelização, porque já pensou? Atrair o cliente, o cliente chegar e não gostar? Aí o seu negócio tá fadado, né? Então é importante trabalhar os dois temas e tem aula sobre isso aqui no nosso canal. O oitavo passo são quatro perguntas que te farão ter uma clareza maior do seu negócio, tá? Para em cada pergunta e responda pra você mesmo, se você puder, até anotar num caderno pra ter a clareza do seu diferencial competitivo. Por que essas quatro perguntas são importantes? No Brasil a gente tem mais de um milhão de salões de beleza. Então, você precisa montar um salão de beleza que tenha um diferencial. E esse diferencial precisa estar muito claro na sua cabeça e no seu marketing. Vamos à primeira pergunta. Pergunta que vale um milhão de reais. No que a sua empresa, o seu salão de beleza, vai se destacar dos demais? Cuidado com respostas como Vou ter um atendimento melhor. Por quê? Porque às vezes a gente acha assim, tem pouco salão atendendo bem. Não, gente, não tem pouco salão atendendo bem. O salão que não atende bem, ele tá pra falir a qualquer momento, tá? Atendimento hoje não é mais um diferencial. Hoje o atendimento é uma questão primordial. Então, é outra, é outra diferenciação. No que o seu salão vai se diferenciar? Escreve aí. A segunda pergunta. Quais serviços serão a primeira opção do cliente? Quais serviços, se eu fosse aí, Dani Venante, sentar na sua cadeira, eu ia dizer assim, Nossa, esse serviço aqui, ele é diferente de todos os outros que eu já fiz em outros salões. Talvez seja a sua escova, que seja mais rápida, que seja, que dure mais. Talvez seja a sua forma de fazer coloração, sua forma de fazer mecha, que agrede menos os fios. Então, pense nisso. Em qual serviço você vai entregar um diferencial difícil de ver em outros lugares? A terceira pergunta. O que é que o seu salão de beleza vai ter que é difícil de copiar em outro lugar? O que é que o seu salão de beleza vai ter que é difícil de copiar em outro lugar? Talvez seja alguma marca de produto, talvez seja a sua habilidade em fazer um serviço em específico, seja o seu formato de equipe, o seu horário de atendimento, de repente você atende de noite ao invés de atender de dia, não sei. Mas qual o seu diferencial e aquele diferencial que é bem difícil de copiar? E a quarta pergunta é a seguinte. Se eu for no seu salão e no salão de beleza que concorre com você hoje aí na sua cidade ou no seu bairro, qual a diferença que eu vou perceber entre os dois? O que é que vai me fazer voltar para o seu salão de beleza e não para o salão de beleza concorrente? São perguntas profundas, mas que te darão uma clareza enorme do seu diferencial. Se você começar com essa clareza, vai ser muito mais fácil de você vender isso na cadeira, vender isso nas redes sociais e aí se destacar no mercado, né? Respondendo essas quatro perguntas, você vai ter uma noção muito melhor do seu negócio, de qual o seu diferencial competitivo, vai poder usar isso na cadeira com o seu cliente, reforçando seus pontos fortes, no marketing, no Instagram e vai crescer com muito mais assertividade. Respondendo essas quatro perguntas, você vai para o mercado muito melhor preparado, conhecendo seus pontos fortes, falando sobre esses pontos fortes nas redes sociais, na cadeira com o seu cliente, eu tenho certeza que seguindo os passos e respondendo as perguntas, o seu salão vai crescer e vai te dar muito mais resultado. Gostou da aula? Deixe a sua curtida, se inscreva no canal e lembra da sua tarefa de assistir todas as aulas, fazer um Daniflix, porque vai valer muito a pena. Se você está entrando no mercado, estuda comigo que eu te garanto que a gente só vai subir.